Mais Ben 10 é também Carro Ben 10 e Carro Ben 10 é Diplomata Veículos, aqui no Jarivatuba com ofertas incríveis, nova loja, seja muito bem-vindo ao programa, Roger, bom dia. Bom dia, Fábio, tudo bom? Cara, preparei seis carros top para vocês, só nesse domingo, corra para a loja Diplomata Veículos. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que tem para você, aqui no Diplomata Veículos, esta Honda CR-V é uma 2.0 EXL 2013, esta é câmbio automático, vai com teto solar, ar digital, maravilhosa, bem calçada de pneus AFIP, é R$ 72.900, aqui no Diplomata Veículos, só R$ 69.900 eu disse, R$ 69.900 é R$ 3.000 de desconto, isto mesmo, desconto real, vale a pena você mandar mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, mais uma super oferta, Volkswagen Jetta, este é um Highline 2016, é com teto solar, câmbio automático, é um 2.0, é um turbo, interior caramelo, maravilhoso, olha que veículo top, a FIP R$ 86.900, aqui no Diplomata Veículos, a loja do Roger, só R$ 84.900 eu disse, R$ 84.900 gostou? Pode mandar mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, mais uma super oferta, esta Nissan Frontier, esta é uma SL 2.5 a diesel, é uma 2013 4x4, a FIP é R$ 81.900, aqui no Diplomata Veículos, só R$ 78.900 eu disse, R$ 78.900, apenas R$ 78.900 eu disse, só R$ 78.900, agora olha só, esta outra super oferta aqui da Diplomata Veículos, este Ford Edge, é uma Limited 2013, esta é câmbio automático, bancos em couro, é 4x4, partida no controle, 2013 é o ano por R$ 68.900, me fale um pouco Roger, desta nave que tu tem aqui na tua loja. Cara, este Ford é impecável, Ford Edge 2013, ela tem partida no controle, e ela tem teto solar na frente e atrás, 4x4 integral, ou seja, ela aciona só quando necessário, e vou dar uma demonstração aqui, do partida remota. É incrível gente, vale a pena, olha, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, mais outra super oferta, este Honda City X, este 1.5 é o câmbio automático 2012, a FIP é R$ 42.000, e aqui no Diplomata Veículos, só R$ 35.900, apenas R$ 35.900, agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Renault Sandero 1.6 é um Step Away, 2015 a FIP é R$ 39.000, aqui no Diplomata Veículos, a loja do Roger, só R$ 35.900, loja linda, ofertas incríveis, tudo para quem quer trocar de carro, Roger. Show de bola, é isso aí, venha para a Diplomata Veículos e aproveite, que está todos os carros em promoções. Muito bem, quer ofertas incríveis? Então vem para a Diplomata Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você! E aí E aí E aí